Então rapaziada, estamos aqui nas retas finais das coletaiadas Daí é onde eu fiquei pra fazer uma coleta lá em Suzano Daí hoje ia aparecer mais uma coletinha aqui na Avenida dos Estados Onde vai pro Brás Daí tô aqui esperando Cargar aqui, carregar um robô Daí vai ser bem rapidinho Carregar e vazar batido Já ia ser louco Dois dias pra carregar, vamos descontar Não é fácil Vai dar umas coisas em cima já Só coisa leve, a sorte Vai ser leve e o frete vai ser bom Menos mal Mas vale a pena os tocos Não sei os caras aí Vamos ver, vamos ver A disposição dos homens pra amarrar o caminhão Se eu não tivesse tomado banho eu ajudava Eu já tomei banho Tô a semana toda sem tomar banho Hoje que eu tomei banho Ó, vão arrancar assim, pô Tem que fazer igual foi feito naquela outra Vai carpir um lote, mano Vou botar uma secneio Carpir um lote, eu vou é viajar Tô pesadão, tem que desviar a balança Tu é doida Me leva junto Eu deixo o caminhão aqui O Guilherme fica no caminhão Né Guilherme? Ó não Fica 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 o caralho Fica Um porquinho Atrapalhando tudo Já que eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar Posso? Saco de... Não é na disca assim, cara Ó, ficou nervoso Tchau, calma, homem Tu é doida Aí, ó, de ponta cabeça O bom é que vai ficar bonitinho o mareamento aqui, né? Na coisinha aqui, né? Não precisa botar pra baixo da placa, né? Fica tesão Tesão, piá Rápido, verdura Corta, tudo maravilhosa Não tem nem um pouco de saudade disso aqui Vem melhor puxar uma empresinha ali, pá Tu é doida Nesse, Johnny, ó Carradão da hora Olha, filhazão Pesão Ai, como é bom o cara sair cedo de São Paulo, hein? Aí Aqui no Baixadão, já Passando registro Pesarado, né? Chegar na Curitiba bem cedo Pousar na porta da entrega, lá em Pinhais Fazer Pinhais Depois na Curitiba e depois no SIC Três entregas Então, vamos ver se não tá legal, né? Não sei lá Na verdade, eu queria ir dizer ou falar o negócio da carteira, mas... Vamos ver Essa semana não acha que dá certo Dá liga, dá liga A gente, eu amoixando Vou parar no búfalo, pá Comer um negócio Só paro comendo E... Já tem que mandar uns vídeos pro Jonathan Daí não pega sinal, vai pra frente E aí já vou parar ali, comer Mandar uns vídeos pra ele Fica aqui, Siernes Já tudo combinado Depois eu vou voltar pra subir a serra correndo Tô levezinho Tô é doido Rapaziada Dia, temos aqui pra fazer as entreguinhas já Vamos terminar a primeira aqui Vou encostar lá pra descargar É encostar lá dentro, Joe Vou encostar lá dentro agora pra tirar o... O robô de cima E agora, como é que tem que encostar de réu, acho Vou botar pro lado direito Vou ser de frente mesmo Botei mais duas entreguinhas pra fazer Pra depois ver se carregou hoje Alguém me tratou isso aqui, ó Aê! Já era No bolito Vamos lá, vamos ver que é isso aí Pró, com as minhas cordas aqui Tem mais duas entregas E o é doido Graças a Deus, eu vou aí, termindo para a última entrega já Eu vou lá fazer a entrega e eu vou carregar Mas falou que tem uma carga já Creio, eu com certeza estou achando que vai ser Belarina Vai carregar uma farinha Aí lascou Ah, meu Deus do céu Belarina é meio enrolada para carregar Meio enrolada para descarregar Olha o Bobzão lá Vizão É enrolada Belarina é enrolada para tudo Nunca carreguei lá Mas o que ele disse que é enroladinho Vamos ver o que vai ser Queria carregar para o Maringá Maringá, Maringá Para sair Marilene Meu Deus do céu Não está fácil Parece que não quer carregar eu para lá Olha a música Tô com fome, eu vou parar para almoçar Bom, menos mal Na Belarina eu não vou carregar Carregar na Klockner Linha da Alcalha Na Klockner é melhorzinho de carregar Melhorzinho, melhorzinho E aí só Basta saber para onde que eu vou carregar Agora você para Maringá Ou se é para São Paulo Mas eu acho que é para São Paulo Para Maringá Ali é meio difícil sair carga Mas eu queria ir para Maringá Mas vou ficar querendo também Bora carregar e mais tarde se botar de novo Dia quinta, amanhã sexta Aí vai usar para dar tudo certo Para descarregar lá amanhã E carregar e voltar Para não ficar de toco lá Senão as copas Ai, ai, ai Beleza, gurizada Temos aqui na Klockner Carregando, carregar o carro Não sei porque que não foca Foca lá Carregar tipo umas quatro entreguinhas lá para o norte Tem Maringá Mais três Que eu não sei onde é Tem que ver certinho depois Eu vou ler onde é que é Para dar as entregas Quatro entregas Nossa Estou lascado Aí é sexta já É só um pouquinho de Maringá Tu é doido Ia ser pior que um toco de São Paulo Não dá nada Vamos botar Apesar que vai dar tudo certinho A gente sabe carregar uma aguinha lá E já era Eu não me quei arrumado a frente do caminhão Que está torto Assim Também ter passado lá na Mola de Batalha Antes para arrumar Mas aí o cara abafado E abafado Estava louco da fome Louco para chegar no meia-oito Para comer Não, enfim, não passei Para acabar Então é hora de dar certo E passar lá e E arrumar E aí fica show Tá torto E aí O que ele vai? Amém.